Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Cheek Habit e com este novo look, o que é que acham? Para quem foi ruiva durante 7 anos e teve o cabelo tão comprido, isto foi tipo a maior mudança que eu podia fazer. Estou super contente, sinto-me muito mais natural e muito mais eu, estou a adorar, mas isso agora não interessa. O que interessa é que eu hoje vou-vos falar de todos os produtos de beleza que eu fiquei a conhecer recentemente e que já chegaram às lojas ou que estão mesmo a chegar. Claro, por acaso, eu acho que estes, acho que nenhum destes chegou ainda, por isso vamos lá ver. Começamos então com este conjuntinho maravilhoso da Marc Jacobs. A Marc Jacobs, pronto, a série é uma marca que eu adoro, adorava experimentar mais coisas, ainda não pude experimentá-las. Esta tem um print de zebra, de tigresa, rosa, com as cores normais e é basicamente aqueles presentinhos que ficam super bem na árvore de Natal, obviamente, ou mesmo no pratinho da mesa. Já viram se os nossos pais tivessem essa visão para nos deixarem uma coisa destas na mesinha no dia de Natal? Era lindo. Mas pronto, não tenho que esperar até dia de Natal, como é óbvio, basicamente isto é um conjunto que se chama The Sex Kitten e que traz um Iconic Lips e um Oversized Lashes. São dois babies e eu tenho quase a certeza que já tem esta cor. chama-se Slow Burn e depois temos a máscara de olhos que é espetacular e eu nunca experimentei, mas dizem maravilhas desta máscara, dizem que é tipo das melhores e ok, eu acredito, vou experimentar e vou querer ver. Pronto, Marc Jacobs, lindo, maravilhoso, adoro. Pronto, depois tive a sorte de me chegar às mãos a nova máscara de olhos da Urban Decay que se chama Troublemaker e aqui na descrição diz Super Fat Super Long Sex Proof Mascara. Eu não sei porque é que as marcas gostam tanto de fazer piadas com sexo, mas pronto, avançando. A escova é das que eu gosto, é uma escova de plástico, que eu acho que são sempre as que funcionam melhor com as pestanas. Nunca experimentei nenhuma máscara da Urban Decay, por isso estou muito curiosa para experimentar. Há uma marca que está quase a chegar à Sephora, que me está a trazer muita curiosidade, que é esta aqui, chama-se Icoe e ela é muito conhecida pelas máscaras em estilo pomada. Eu penso que só existem três marcas no mundo que fazem máscaras neste formato e a menina da marca disse-me que eles foram mesmo os primeiros, esta aqui é no formato mini, a fazerem neste tipo de embalagem. E este tipo de embalagem é muito bom por dois motivos, porque primeiro tem um sistema que não seca o conteúdo e depois, como se trata de um tubinho, parece mesmo pasta de dentes, podem torcê-la toda e aproveitar até ao último restinho dos restinhos, o que me parece excelente. Eu tenho aqui três em versão mini, uma que se chama Wake Up & Go, que tem cafeína, muito interessante. Outra que se chama Sports Waterproof, ou seja, é à prova d'água. Enfim, eu penso que esta é a original, que se chama Black Magic e é assim num tubinho cinzento. Estou mesmo muito curiosa para experimentar estas máscaras e para depois vos contar tudo. Ainda para a marca, a Alexa Chung criou um eyeliner, faz todo o sentido, porque é uma coisa que eu distinto sem dúvida, que se chama I Do Liquid Eyeliner. Estou muito curiosa para experimentar e é mega lindinho. Tem aqui um olhinho, o design foi dela, a escolha da cor foi dela, da embalagem, etc. Falando de coisas encantadoras, não sei se vocês viram no Instagram, mas eu falei-vos recentemente de um press release que eu recebi em casa da Guerlain. Eu não estava nada à espera e acreditem que isto é traumatizante num excelente sentido. E então, é da coleção Kiss Kiss e eu recebi aqui quatro produtinhos. Vamos começar por ver este. É uma paleta de lábios. Esta primeira cor deve ser o primer e depois temos aqui outros três tons. Um mais rosado, um mais coral e um mais nudo rosado. Amo. Confesso que não costumo usar este tipo de produtos porque não são muito práticos, mas este sendo um kit que não é demasiado grande e que contém estes tons que são... Pá, são tons de um dia-a-dia que eu adorava usar e que, para além disso, têm aqui os pincelinhos. Acho que vai ser super prático e, para além disso, é lindo. Tirar isto da mala é tipo gold na vida da pessoa. Pois, os batons. Eu já estive a espreitar. Claro, não é a primeira vez que eu vou estar a abrir. Perdoem-me. Será que os vídeos deviam ser assim? Mas não consigo, não consegui. Tenho aqui dois batons e este chão da linha Kiss Kiss Matte e um deles é hidratante e repulpante e o outro é matte. Eu não sei se vocês estão preparadas para estes batons. O 348 que se chama Hot Coral. Isto é dourado. Este batom é lindo. Não existem palavras para descrever este batom. O packaging, eu tenho o antigo e é assim branquinho, mas tem um bocadinho de rosa, mas uma coisa muito pálida e é lindo. E este dourado é tipo espetacular mesmo. E depois, a surpresa das surpresas que eu antei e atendo um pequeno ataque é este que se chama, este é a mesma forma, a mesma matte. É o 330 Spicy Burgundy, que é tipo perfeito agora. É tudo aquilo que eu tenho querido usar, que tem SP. Sofia Pires, eu não queria acreditar que o pormenor mais delicioso e olhem este tom e digam-me se isto não é a minha cara e de apaixonar qualquer pessoa. E por fim, tenho aqui o Lingerie de Peu. Eu estou a dizer isto mal, de certeza. E eu penso que isto aqui é uma base. Vamos lá ver juntas ou juntos o que é. É uma base, mas vocês carregam aqui. Estão a ver? E a base vai saindo. Que espetáculo é este? E depois tem aqui o aplicador. Ok, estou desejosa de experimentar. Já vi que o tom é mais pão amarelado, por isso há hipóteses. Sabem que eu agora estou a adorar a outra base que eu tenho, em que o chão importante será que vou adorar esta também. Oh meu Deus, fantástico. Agora, aqui, mesmo da Sephora, tenho algumas coisas para vos mostrar. Eles vão lançar uma coleção de inverno que é amorosa mesmo. O packaging é um amor. É o packaging tipo mais amoroso de sempre. Aliás, a marca tem muito jeito para fazer este tipo de prendinhas, que eu acho que qualquer pessoa gosta de receber. E então, tenho aqui três produtos para vos mostrar. O Winter Magic Palette, que é uma paleta de olhos com oito cores, de mates e de sombras mais acetinadas, mas nenhuma com glitter. Sim, estou a ver uma, duas, três, quatro, quatro, quatro mates. Este, este, este e este. As restantes são mais acetinadas. Isto é ótimo para fazer, para oferecerem a alguém que se está a aventurar no mundo das sombras, ou não, porque os sons são super bonitos. Temos desde os castanhos até aos mais arrocheados, cinza e preto, que são sempre dois tons super fundamentais em paletas. E depois este mais claro para iluminar. Portanto, vocês daqui conseguem fazer um look excelente. Quem sabe o look que eu vos mostrei a semana passada. Fica aqui uma dica. É uma excelente prenda. Depois, estas mini raposinhas, que são umas limas de unhas. Adoro, super fofo. E por fim, aqui é um bálsamo para os lábios, também com a adorável raposinha. Depois tem aqui um presente gigante. E eu confesso que a Benefit é capaz de ser das marcas que eu conheço menos produtos, mas que tenho mais curiosidade. Isto é tipo um roupeiro enorme, cheio de produtos para as sobrancelhas. Yay! Quem é que precisa ter umas melhores sobrancelhas? Eu, sem dúvida. Sem dúvida. Então, chama-se The Great Brow Nunza. E é um cofrê que tem a Blockbuster Brow Set. Tem 5 full sizes e 2 Pro Tools. É este o aspecto. Que falta de educação minha, não vos estará a abrir assim. É este, minas. Eu vou-vos mostrar rapidamente todos os produtos que estão aqui dentro. O Browsings, que é assim, que contém uma espécie de cera para as sobrancelhas e um pó, com as mini tools para... Ah, até traz uma pinçazinha aqui, amor. Muito bom. Depois, o High Brow é uma canetinha que tem uma espécie de sombra cremosa que vai iluminar esta zona aqui da sobrancelha, o interior e basicamente o que vocês quiserem. Muito útil. Confesso que nunca experimentei um produto destes que ficasse encantada. Vamos ver se é este. Temos ainda... Isto deve ser uma das Pro Tools que eu estava a falar. Tem uma escova de um lado para pentear a sobrancelha e depois tem um pincel para vocês poderem desenhar os pelinhos. É muito útil. Eu não vivo sem estas escovas quando estou a arranjar as sobrancelhas. Temos também aqui o Cabral, que eu já tinha ouvido falar muitas vezes e eu acho que vai ser um produto que eu vou gostar muito. É um gel em creme que está aqui neste potinho. Vocês estão a ver? Está aqui neste potinho um gel em creme. E depois sai a vossa ferramentazinha para vocês desenharem as sobrancelhas e depois desenroscam esta parte. E temos acesso à cor, que é numa fórmula em creme. E este é o preferido de uma amiga minha, que é o Gimme Brow. E para quem não tem paciência ou tempo para estar a preencher as sobrancelhas uma a uma, é só uma escovinha. Cabé perfeita para vocês preencherem muito mais rápido. Sounds very good to me. E por fim, a sério, isto é tipo um... Ai que giro! Isto deve ser um medidor de quando começam as vossas sobrancelhas, quando acabam, para poderem fazer em casa as sobrancelhas perfeitas. Espetacular! Eu sei que este conjunto que traz 5 produtos full size não chega aos 70 euros, enquanto um produto deste sozinho é capaz de ser 30. Portanto, sem dúvida que vai ser uma excelente prenda para qualquer pessoa. E eu vou querer experimentar todos e depois conseguir dizer-vos qual foi o que eu gostei mais. Já nos estamos a aproximar da reta final, mas ainda tenho aqui um baby para vos mostrar. E é só da Too Faced e o batom que eu estou a usar hoje também. Eu estou a usar o Melted. Acho que é Melted Matte, será? Não sei. Estou a usar o Melted e a cor é a Lady Balls. E então agora eles vão lançar um tom que se chama Gingerbread. E é assim, que amor é este? Isto na tampinha tem pequenas bolachinhas. E o tom parece-me ser... Estão a ver a minha opção com Pumpkin Spice Latte? Isto parece ser esse tom. Um tom abóbora, um tom terra, o tom que eu adorava quando era ruiva, mas que agora vou ver se entrou outra vez nessa brincadeira. E de certeza que vou querer muito experimentar este batom e usá-lo. É Gingerbread Man e é uma edição limitada. Por isso estejam atentos que isto deve estar mesmo, mesmo, mesmo a chegar às lojas. E agora, para terminar, falo-vos de uma marca que toda a gente está desejosa que chega à Sephora. E essa marca é a Becca, Becca Cosmetics. E o baby que eu tenho aqui hoje para vos mostrar é nada mais, nada menos que o Champagne Pop da Jaclyn Hill. O iluminador sensação que toda a gente quis ter, que toda a gente ainda quer ter. E que alguém vai poder ganhá-lo. É verdade, uma de vocês vai poder ganhá-lo. Para isso, basta que subscrevam ao canal, façam like no vídeo e deixem-me um comentário a dizer qual destes produtos foi o que vos deixou mais curiosas. O iluminador vai ser anunciado dia 22 de Outubro, por isso tem ainda até o próximo domingo para participarem. Não se esqueçam de subscrever o canal, fazer um like no vídeo e deixar um comentário. Espero que vocês tenham gostado. Para o vídeo não ficar demasiado longo, eu vou falar-vos das novidades de skincare, corpo e cabelo num próximo vídeo. E não pensem que eu me esqueci do calendário do advento da Look Fantastic, aquela belezura, porque é claro que eu não me esqueci. Isso também vai acontecer muito em breve. E pronto, chegámos assim ao fim. Espero que este vídeo esteja focado do início ao fim. Nem sabem a luta que isso foi para mim. Não se esqueçam de subscrever o canal, por favor, e deixarem um like ou um comentário. E vemos-nos na próxima.